Muito bem, eu estou aqui no gabinete da presidência da Câmara de Caruaru com o amigo vereador Lula Torres, que está exercendo o seu sétimo mandato. Segundo a Bíblia, sete é o número da perfeição. Na linguagem popular, é o número da falta de sorte. Mas com Lula, com certeza, é o número da perfeição. Bom, primeiro é um prazer visitar o amigo aqui em Caruaru e queria uma palavra aqui do presidente da casa para o blog do Sérgio Ramos, que a rede mundial de computadores hoje não tem mais limites. Lula, como é que está presidindo a Câmara de Vereadores da sua cidade? Sérgio, para mim é um prazer estar conversando com você, para o seu público, e dizer que para mim é uma grande satisfação ser vereador em Caruaru, por sete mandatos, e também ser presidente da Câmara de Vereadores. Agora, essa satisfação chega para mim em ritmo de muito agradecimento à população de Caruaru e mostrando também à população de Caruaru que nós estamos trabalhando, estamos votando em projetos importantes para a cidade. Toda essa visibilidade que a cidade de Caruaru tem, ela passa por Caruaru, pela Câmara de Vereadores de Caruaru. Somos nós que aprovamos os projetos e damos as condições para o poder público fazer um bom trabalho na cidade, não só nesta administração que hoje está instalando, mas as outras administrações que passaram. Eu, como vereador, dei a minha contribuição e me sinto muito feliz com isso. E o Chowult diz agora em reencontrá-lo, que nós conhecemos há muito tempo atrás, fazendo até público aqui em Caruaru, é isso, eu fico muito feliz. Eu sei que o dia a dia do vereador já é corrito, do presidente do poder legislativo, mais ainda. O vereador daqui a pouco vai estar participando de um programa, mas eu quero falar aqui, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, com alegria, da inovação que eu encontro na casa, tenho acompanhado, mesmo ao longe, tudo o que acontece aqui no poder legislativo, na prefeitura, no município como um todo. É a inovação, uma TV na casa, e eu pergunto ao presidente, essas inovações vêm ajudar os vereadores no contexto geral e principalmente a sociedade Caruaru, vem, sem lua. Vem, porque nós precisamos mostrar à população o que nós estamos fazendo. No mundo avançado da tecnologia que hoje estamos vivendo, nós precisamos muito ter esse édo, população e político, mandatário e população. E esse édo tem nos ajudado muito nesta comunicação. Estamos trabalhando com a TV web, estamos instalando a TV Câmara, até a semana passada estivemos em Brasília, já assinando todos os documentos, hoje já é uma realidade. A TV Câmara do município de Caruaru, e estamos em busca também de algumas rádios, no caso a rádio web e a nossa rádio também, a rádio que vai ser instalada, que é a Rádio Câmara. Isso tudo é um trabalho nosso, essa evolução que está havendo na Câmara. Não é só o meu trabalho, é a unidade da Casa dos Vereadores, a vereadora, que tem me dado essas condições para fazer esse trabalho. E eu estou vivendo um momento muito feliz, tranquilo e com muita harmonia na casa, graças a Deus. Ano que vem, ano de eleição, a lua vai tentar mais uma vez permanecer sendo vereador? Eu sou hoje um pré-candidato. Até chegar o momento de resistir à candidatura, pode haver alguma mudança. Mas até agora eu luto e sou pré-candidato a vereador novamente pela nossa cidade, a cidade de Caruaru. Para finalizar, o Lula, eu tomei conhecimento que pretendia ter concorrido a deputado. E aí depois silenciou-se. Recuou, desistiu, o que foi que aconteceu? Não, todo político ele sonha em ser comércio como vereador, deputado. Enfim, ele quer galgar outros cargos, mas teve momentos que foi possível a gente sonhar e teve momentos que a gente senteu e viu que era melhor parar um pouco nisso e cuidar das outras atividades com o político. Foi o que aconteceu comigo. Muito obrigado, Lula, por me receber aqui. É um prazer mais uma vez conversar com você e desejar um bom Natal. 2020 cheio de transformações, de esperança e principalmente das bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E um bom Natal extensivo a todos os seus familiares. Inclusive, acabei de ver o Paulinho, que eu vi bebê. Hoje já está um homem feito, ajudando, assessorando o pai aqui na Câmara Municipal. Obrigado e um bom Natal. Eu quero agradecer, quero desejar um feliz Natal e um próspero ano novo e que as bênçãos de Deus recaiam sobre nós e que busquemos um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano. E volto a dizer, estou muito feliz em estar aqui com o meu amigo de muito tempo. Nós já nos conhecemos há muito tempo na política, trabalhando todos juntos. Um abraço.